Colégio Equipe Patos, com você nos momentos mais importantes, apresenta Olimpíadas dois mil e vinte e um, aqui o esporte vale ouro. Na Jovem Pampatos de segunda a sexta-feira, aqui no Jornal da Manhã Patos, mostramos os principais resultados e as novidades dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Ingrid Achiver, nossa repórter olímpica, bom dia, quais os últimos resultados, Ingrid? Bom dia, Edilson, bom dia a todos os ouvintes do Jornal da Manhã Patos. Foi mais uma madrugada dourada para o Brasil. Felizmente, Ana Marcela Cunha conquistou medalha de ouro na Maratona Aquática. Ela que nadou dez quilômetros em uma hora, cinquenta e nove minutos, trinta segundos e oito centésimos, se tornou campeã olímpica. Ela que não tinha tido um bom resultado nas Olimpíadas do Rio em dois mil e dezesseis, agora sobe ao lugar mais alto do pódio. E ontem, um pouco depois que a gente encerrou aqui a nossa transmissão do Jornal, o Thiago Brás faturou a medalha de bronze na final do Salto com Vara. Ele atingiu a marca de cinco metros e oitenta e sete. Ele, que era o campeão olímpico, atual campeão tinha sido o campeão batendo o francês aqui na Rio em dois mil e dezesseis, conseguiu mais uma vez chegar ao pódio. Ô Ingrid, agora você vai atualizar para os ouvintes e telespectadores da Jovem Pampatos o quadro de medalhas? Exatamente, Edilson. Olha, esse ouro fez o Brasil subir algumas posições. Mas vamos lá para os líderes do quadro. Em primeiro, segue a China disparada com trinta e dois ouros, vinte e uma pratas, dezesseis bronzes, com um total de sessenta e nove medalhas. Os Estados Unidos vêm na segunda colocação com vinte e cinco medalhas de ouro, vinte e nove medalhas de prata, vinte e duas medalhas de bronze, com um total de setenta e seis medalhas. Na terceira colocação, segue o Japão com vinte medalhas de ouro, sete medalhas de prata e doze medalhas de bronze, com um total de trinta e nove. O Brasil pulou para a décima quinta posição. Agora são quatro medalhas de ouro, três medalhas de prata e oito medalhas de bronze, com um total de quinze medalhas. E Edilson, lembrando que daqui a pouquinho, às nove e meia da manhã, tem um jogão nas quartas de final do vôlei feminino. O Brasil enfrenta o Comitê Olímpico Russo nas quartas de final. Esse é um duelo histórico nas Olimpíadas, então vem jogo bom por aí. E hoje tem entrevista especial. Com quem você vai falar, Ingrid? Exatamente, Edilson. Hoje a gente tem uma entrevista super especial de um atleta que fez uma pequena participação nas Olimpíadas de Tóquio. Antes das Olimpíadas de Tóquio, nesse pré-olímpico, ele chama Rafael Nascimento, ele é natural aqui de Patos de Minas, e ele é atleta da seleção brasileira de Karatê. Ele já possui uma vasta experiência e já disputou vários campeonatos, inclusive internacionais. O Karateka participou do pré-olímpico realizado em Tóquio, e ele contou pra gente um pouquinho dessa experiência olímpica. E sim, graças a Deus e a Patense, que investiu em mim, acreditou no meu sonho e lutou junto comigo. Eu já disputei mais de 20 etapas de Liga Mundial em mais de 15 países diferentes, e sim, adquiri uma experiência internacional bacana. No ano de 2019, foi o evento teste da Olimpíada, que seria em Tóquio 2020. E eu fui convidado pelo Comitê Olímpico Brasileiro a estar testando as instalações que iriam receber os atletas da seleção brasileira, de vários esportes, no ano seguinte. E eu posso dizer com toda certeza que foi um dos eventos mais marcantes, mais emocionantes e especiais de toda a minha carreira. Porque naquele momento eu me senti realmente olímpico. Tendo todo o suporte, fisioterapeuta, alimentação balanceada, todos os cuidados, assim, foi incrível. Sem falar na competição, que foi um show à parte a testagem de como seria, como que vai acontecer a Olimpíada do Karate. E mais especial ainda foi a minha colocação, que foi o segundo melhor resultado do Brasil. Eu fiquei em sétimo lugar, em uma categoria que estava repleta de todos os tops do ranking mundial, que inclusive estão na Olimpíada. Eu ganhei de dois atletas que vão estar nessa Olimpíada, nessa competição, e acabei na sétima colocação. O Karate está fazendo a sua estreia nessa edição dos Jogos Olímpicos. E para se adequar a esse modelo de Olimpíadas, a modalidade precisou passar por algumas alterações. E o Brasil acabou ficando sem representantes. O Rafael explicou essas mudanças e o fato de nenhum brasileiro ter conseguido a classificação. Foi a primeira vez que o Karate foi incluído nos Jogos Olímpicos. E isso é o sonho de todo atleta, fazer parte desses Jogos. Só que para isso, não foi fácil. O Karate teve que fazer reduções severas na sua modalidade, para poder se encaixar no circuito olímpico. Como, por exemplo, na modalidade de luta, que é a que eu pratico, são cinco pesos no masculino e cinco pesos no feminino. Eles tiveram que reduzir para três pesos no masculino e três pesos no feminino. Por exemplo, a minha categoria, que é a peso leve, teve que adequar com um peso acima, que é de 60 quilos é a minha, 67 acima. Ela unificou para poder adequar a quantidade de participantes que o Comitê Olímpico Internacional exigiu do Karate nesse momento. Então, esse foi um dos fatores. Outro fator que foi bem complicado foi o processo seletivo. Foram dez vagas totais para o mundo, uma para o país sede e nove para todo o restante do planeta. Infelizmente, o Karate do Brasil não conseguiu um bom resultado nas classificatórias, apesar de passar muito perto, passar muito perto mesmo de ter um representante, pelo menos lá dentro. E não sei aonde foi a falha. Eu fico me perguntando também se foi técnica, se foi psicológica em relação a todos os atletas, ou se foi questão de incentivo, não sei. Mas é uma pena, só que cabe a nós agora continuar representando bem o país e continuar tentando levar o país o mais longe possível para numa próxima oportunidade, quem sabe, quando o Karate entrar de novo para a Olimpíada, estar mais bem preparado e conseguir um bom resultado. E para você que não tem muito conhecimento sobre a arte marcial do Karate, O Rafael explicou como é o sistema de pontuações e contou sobre alguns golpes no Karate. Então, de forma simples, eu vou tentar explicar para vocês. O Karate não é um esporte que existe nocaute, então é por sistema de pontuação. Em três minutos de luta, o atleta que tiver mais pontos, ou fizer oito pontos de diferença do outro atleta, vence a luta. O sistema de pontuação é o seguinte, um golpe bem executado, de soco na linha do rosto, barriga, tórax, peito ou costas, vale um ponto. Chute no tórax ou nas costas, vale dois pontos. Chute na cabeça, três pontos. E se o atleta conseguir projetar o outro, ou seja, derrubar ele no chão e socar com a técnica certa exigida pela arbitragem, ele também ganha três pontos. E aí, com essa somatória de pontos aí, com o decorrer da luta, se descobre quem que vai chegar, a levar essa medalha de ouro olímpica, que eu estou super curioso. Terminou? Terminamos, Edilson. E olha só, com essas novidades nas medalhas, acho que o nosso recorde olímpico de medalhas conquistadas está cada vez mais próximo, hein? Está muito bom. Obrigado, Ingrid. Bom dia e até amanhã. Bom dia, Edilson. Até amanhã com mais novidades. E lembrando que você fica por dentro de todas as emoções olímpicas durante a programação da Jovem Pampatos e nas redes sociais no Minuto Olímpico. Jovem Pampatos nas Olimpíadas 2021. Aqui você é ouro. Oferecimento Clube Turismo. A viagem dos seus sonhos começa aqui. Guaraná Tênis. Fazendo parte dos seus melhores momentos. Jovem Pampatos, Redil. Qualidade pelo menor preço você encontra só na Redil. Fidel e Churrascaria. Desde dois mil e dois em Patos de Minas, servindo o tradicional churrasco gaúcho. Jovem Pampatos. Nas Olimpíadas 2021. Aqui você é ouro. E aí E aí A A A Jovem Pan